Oi, pessoal, tudo bem? Com vocês? Meu nome é o LuGamer e no vídeo eu estou aqui no Cherry Park junto com a papai. Vê-lo, vê-lo. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui no Cherry Park. Não é, papai? É isso aí, pessoal. Vamos ver quem consegue escapar dela. Então... Vamos esperar o pessoal ir. Cadê, pessoal? Vamos embora. Vamos, todo mundo entrando aqui no... Trenzinho mágico. No trenzinho mágico. Uhul, vamos, pessoal. Vai chegar o trem. Quer que venha? Vai chegar o trem. Chegou! Uhul! Uhul! Vamos ver quem vai conseguir escapar da Cherry Park. Eu vou ser Cherry. Você pode pular sobre as cercas amarelas. O que isso quer dizer? Não corra o pulho perto da chair. Você pode ser detectado. É tudo mentira essas dicas aí. Você está fazendo aniversário? Parabéns para o papai. Parabéns para o papai. Pizza! Em vez de bolo, teve pizza no meu aniversário. Divertido. E... Cherry. Nossa, ela é bem feinha. Eu sou Cherry! Não é, não. Como é que pode você ser Cherry no início assim? Logo no dia do meu aniversário? Ai, não. A gente tem como jogar de câmera de primeira pessoa. Lu, não me encontra, tá? Por que não? Por que não? Eu sou café com leite. Gente, eu quero sair daqui. Nossa, falou aqui que você está solta. Não me pega agora. Por favor, sai. Não faz isso comigo, não. Primeiro, os aniversariantes. Nada disso. Eu falei errado. Aniversariantes. É, está certo. É. É porque... Ah, não, Lu. Eu não, Lu. Por favor, não. Eu não. Está correndo por quê? Não, eu não posso ser o primeiro, não, Lu. Tem que ficar parado perto da Cherry. Hã? Tem que ficar parado perto da Cherry, não é? Não, Lu. Por favor, eu não. Para onde ele foi? Não, não, Lu. Não acredito. Olha que está, menininha. Agora você é um tiarinho e vai me ajudar. Ah, eu vi nem um tiarinho. Cadê você, Lu? Cadê garota? Tem quantos aí? Cadê garota? Hã? Cadê garota? Não sei, deixa eu ver onde que eles estão. Cadê você? Aqui, aqui. Aqui, para aí, Lu. Para, para. Cadê você? Mini Cherry. Olha eu aqui no seu pé. Venha, filhinho. Filhinho. Estou indo, mamãe. Espere por mim. Não. Espere por mim, mamãe. Eu sou pequenitinho. Vou te pegar. Você não pega mais ninguém. O que você diz? Você não me pega, mamãe. Eu já sou filhinho. Desde que a da garota sumiu. Eu acho que eu vou ter que ficar para trás. Tchau, tchau. O celular está travando. Tudinho. Espera aí. Voltou ao normal. Cadê você, mamãe? Cadê você, mamãe? Será que ela saiu do mapa com tanto medo? Vamos ver quem vai ser a Cherry agora. Agora eu vou ser a Cherry. Eu estou sentindo. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Vamos para o parquinho. Peguei uma chave. Ai, meu Deus. Já está solto por aí. Você pegou a chave para escapar já? Não. Achei um bom. Que susto. Você está por onde, Lu? Espera aí. Eu estou perto dela. Estou perto dela. Onde você está? Ah, não. Não vai me pegar. Não vai, não. Por onde você está, Lu? Aqui. Ela está vindo. Ela está vindo. Acho que ela me viu. Hum? Acho que ela me viu. Não te viu, não. Vai logo. Não! Não! Corre, corre, corre. Peguei um isqueiro. Pegou o quê? Um isqueiro. Gente, ela vai me pegar. Por que eu vou te pegar? Ela está atrás de mim. Vai ver, ela já parou de comentar de você. Não, eu estou... O que foi? E você está por onde? Fala, Lu. Onde é que você está? Eu estou em um lugar que parece uma floresta. Corre dela. Estou correndo. É isso que eu estou fazendo. Onde é que é o isqueiro? O isqueiro é para poder colocar no balão, eu acho. Ela está só atrás de mim. Ela vai me pegar. Ela me pegou. Eu era a Cherry. Ela era a bundiceira. Pessoal, fique quietinho. Eu era a Cherry. Deu troco na Lulu. Eu sabia todos os lugares que ela estava. Ela nem desconfiou. Lu, tem mais alguém no mapa aí? Tem uma garota. Vamos encontrá-la. Cadê você, Lu? Eu não vou, não. Vamos pegar ela, vamos. Ela está ali. Aonde? Cadê? Ela nasce em cima parada. Cadê? Então vamos lá, vamos lá. Como é que a gente sobe, Lu? Vem. Eu estou vendo por aqui. Vai vendo por aí, então. Para a gente pegar ela. Papai é o Cherry agora. Cadê essa menina? Ali. Está do outro lado do mundo. Aonde? Está do outro lado do mundo. Vai, vai, vai. Rápido. Pegue ela. Pegue ela. Cadê? Ali. Vira, vira. Vira para onde? Pega. Não, ela está ali. Bem ali. Ali. Ela está bugada. Está não, é uma planta. Ela está dentro daqui, olha. Ela está dentro. Da tubulação. Não tem como pegar. Ela vai descer. Está saindo. Ela vai sair por onde? Ela está tentando sair. Eu estou bem aqui atrás. Ela saiu, ela saiu. Ah, não. Espera. Espera, ela vai descer lá para baixo. Claro, né? Ela não vai descer lá para cima. Ela vai descer. Ela vai descer. Eu acho. Finge que vai sair. Finge que vai sair. Finge que ela vai descer. Fica de olho. Fica de olho aí. Fica de olho nela. Está saindo. Está saindo. Está atrás da lixeira. Garotinha. Bem que os charinhos podiam pegar, né? Os charinhos podiam pegar. Vamos esconder aqui do outro lado aqui, olha. Para ela achar que eu fugi. Está onde? Está aqui, olha. No corredor, olha. Eu acho que ela está te vendo. Eu acho que ela está te vendo. Como? Não tem como. Não sei. Menininha. Que assim? Vê, Lu. Onde é que ela está? Ela está lá em cima ainda. Parada. Mas ela está bugada, será? Não, ela está dentro da ventilação. Vai, menininha. Sai daí. Não vai fazer nada, não. É só carinho. Ela está na tubulação ainda, Lu? Não sei, deve estar. Não, ela desceu. Ela desceu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Você passou dela. Ela tem uma tubulação de novo. Ela não vai sair daí tão cedo. Ai, melecura. Ela está indo, ela está indo. Vai logo, papai. Ela está com o pé de cabra. Ela está com o pé de cabra. Vai, Tcherona. Estou descendo a escada. Para onde que eu vou agora? Ela está indo para a outra tubulação. Para onde que eu vou? Não sei para onde que eu vou. Vem logo aqui, papai. Atrás de você. Atrás de você. Aqui? Cadê ela? Ela está dentro daquela tubulação. Pera, pera. Ela vai passar por aqui. Ela vai para onde? Aqui no banheiro. Vem, vem, vem. Você vai dar de cara com ela. Você vai dar de cara com ela. Vira para onde? Vem para cá. Ah, não. Pera. Ela vai sair a tubulação aí, ó. Vem para o banheiro masculino. Ela pode sair. Vem no banheiro masculino. Eu estou aqui na porta. Fica aí na porta. Fica, fica. Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ela não vai sair daqui. Ela está indo para o banheiro feminino. Hã? Ela está indo para o banheiro feminino. Ah, estou aqui, estou aqui, estou aqui. O banheiro feminino. Ela me viu? Vai, vai, vai. Pera aí. Calma aí que eu tenho que ir lá para o masculino. Ela entrou de novo. Masculino? Não. Ela está na tubulação. Vai, menina! Vai acabar o seu tempo. Você vai morrer. Está saindo. Não, saiu, irmão. Finge que está parado. Finge que não vai fazer nada. Aí vai que... Ganhamos! Uhul! Você pegou ela? Não. Ela morreu. Mas, pessoal, é isso aí, vi. Espero muito que vocês tenham gostado, gostaram desse like no canal. Ative o seu informe para não perder nenhuma notificação. E tchau, tchau, galerinha. Beijão no coração. É, isso aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo, deixa seu like com a pontinha do nariz. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E deixe muita chuvinha de likes. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!